O Joãozinho Sobreno, o Joãozinho 13, vai acelerar logo mais a partir da 1 da tarde na categoria da prova, a sociedade está aqui com a gente também para dar sua palinha nessa decisão do campeonato na qual vai ser 20 anos. Bom dia, o Joãozinho, uma briga que promete muito até porque na live quem chegar na frente é o campeão entre Alex Alvamento e o Guilherme e a briga aí do Sabir em relação ao momento ele já deu lado muito no campeonato paulista o Sabir levou a meló lá, aqui no Brasileiro, por enquanto o cliente está levando a melhor Bom dia, a galera do Superbike Bom dia, a galera do Bancada, manda mais para o presidente, a galera do Sais Superbike.com Deus é a briga, sabe o que assumiu a primeira posição novamente? O time é incrível, na entrada, reza sempre uma curva, a curva da vitória sempre com muita emoção É aí ó, hoje os golpes estão passando para completar a primeira volta da prova A preferência da curva é do Sabir, por isso ele vai manter a primeira posição que a gente já começa a ficar preocupada com a mulher na torre e vai chegando Sempre que deixe, me dê muita emoção aqui, porque eu digo quantas curvas, o circuito tem 15 curvas E a turma que trabalha com os golpes, e a Copa Rota 7.30 Aí nós já vamos pegando a parte de alta, né? Eu deixo praticamente, de curva, pega uma descida e a gente já faz o S de alta A gente vai para cima do Alex Alvarida E já vão controlando a curva da vitória para entrar aqui na reta Os golpes é do S de alta, o que vem acelerando O La Torre definitivamente vai para cima da Alex Alvarida E já vão controlando a curva da vitória para entrar aqui na reta para fazer mais uma volta. A região saiu que chega a fila. Vai voltar, mas é assim que eu sabia. Enquanto isso, o valente ela corre. Olha a briga aí, aquela posição da categoria light. Olha a briga aí. Obrigada. Obrigada. Muito bem ajustado, pega a volta, pode tirar o funcionário. Então, o botão S de alta, a entrada que dá, quando você vai na televisão, na reda do box, e no final da reda do box, também, na reda do box de baixa, também na reda da ultrapassada. Aí o Joãozinho 13, ele vai acelerar a nova, mas a partir da 1ª da parte, com as mais duas partes, foram... Já assina a primeira posição por ali, que não sabia na segunda. E aí, o botão S de alta já está ali, ó. E aí, o João é falando juntos. Aí você quer descrever a régua. E aí, o João é 30 anos. . 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 A gente vem chegando, o Blank quer chegar junto com todo mundo, a bandeira quase empurrada já tá aqui na regra de chegada, eles vêm lá do lado, eles vêm lá do lado, eles vêm aí, tá? A festa da galera da Tomate, gente. Uma chegada sensacional.